Música Foi uma verdadeira decepção misturada com indignação por parte dos pesquisadores do Instituto Reprodução para a Conservação, Reprocon, após localizarem os animais mortos na região do Pantanal Sumatogrossense. Dois felinos estavam entre os animais, eles eram monitorados por GPS desde novembro do ano passado, após a última grande queimada na região. Os ambientalistas, após verificar a situação, pediram o apoio do IBAMA e da Polícia Federal e retornaram até o local. Além das duas onças, mais 17 animais foram encontrados mortos na região. A principal hipótese é de crime ambiental por envenenamento ou atuação de algum caçador. As investigações continuam por parte dos ambientalistas, juntamente com os órgãos competentes que conversaram conosco sobre o que localizaram no local. Fazemos capturas científicas de onças pintadas no Pantanal. Em novembro do ano passado, capturamos um macho de três anos, que nós demos o nome de Sandrão. Colocamos uma coleira de monitoramento nesse animal e agora, semana passada, deu sinal de mortalidade. Então, nós fomos a campo para poder saber o que estava acontecendo. E no caminho, encontramos um outro macho de onça pintada, ainda maior que o Sandro, morto. Então, encontramos dois animais mortos. Retornamos, notificamos as instituições públicas que emitem as autorizações nossas de pesquisa e a Polícia Federal entrou em contato conosco, solicitando que a nossa equipe acompanhasse a Polícia Federal e o IBAMA na localização dessas carcaças. E numa dessas áreas, a gente encontrou uma carcaça bovina, com muitos animais mortos em volta, como urubu, lobinho, carcará. Um quadro que deixa bastante provável para a gente a situação de envenenamento. E foram coletadas amostras para as análises, para que se confirme a suspeita. As carcaças dos animais silvestres passaram por perícia, além do terreno onde ocorreu o fato. Fazendeiros da localidade serão ouvidos por agentes da Polícia Federal, além de outros órgãos que investigarão o caso em conjunto.